E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo sobre resolução Só que desta vez, guys, vai ser uma resolução diferenciada, digamos que uma proporção diferenciada, beleza? Bom galera, de começo, se você puder deixar o gostei, se você puder se inscrever, eu já vou ficar muito contente, beleza? Bom galera, basicamente, mano, eu acho que no YouTube aqui, BR pelo menos, nunca, ou, 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 mano, não sei, véi Só se for, eu já pesquisei no YouTube e não achei, sabe? Basicamente, guys, eu tô com uma resolução aqui diferenciada, que não é bem uma resolução, digamos que uma proporção, certo? No último vídeo, algumas pessoas estevem até reclamando porque eu não ensinei como que instala essa resolução, essas coisas do tipo, né? E, guys, basicamente foi por quê? Porque é uma coisa natural, entendeu? Uma coisa simples que eu achei que a galera ia saber como que instala, né? Então eu decidi nem mostrar pra vocês, mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês Basicamente, guys, eu vou tentar deixar um vídeo nos comentários fixados sobre a AMD Porque eu tenho a NVIDIA, então não tem como eu fazer mostrando a AMD porque eu não tenho a placa da AMD, beleza? Mas basicamente, galera, vocês vão abrir o painel da NVIDIA, normalzinho, né? Vai estar aqui nessa aba inicial da NVIDIA Vem aqui mudar a resolução e depois você vem personalizar, beleza, galera? Aí, basicamente, você pode ver que tem várias resoluções que eu ando testando pra vocês Pra mim saber uma resolução interessante Aí, galera, tem muitas pessoas que vão falar Pô, Dani, essa resolução aumenta FPS? Eu não sou falso disso, não dá, eu não posso mentir pra vocês porque eu gosto de ser bem sincero e bem realista Bom, guys, é que nem a resolução 1080x1080 Ela não vai aumentar FPS pra uma pessoa que roda com 1024, entendeu? Por exemplo, velho Tipo, você vai conseguir aumentar o seu FPS quando você tiver uma proporção Digamos que, por exemplo, assim, ah, se eu jogo em 1280x960 Ah, eu jogo em 1920x1080 Tem muitas pessoas que jogam isso, entendeu? Então, galera, se caso você quer aumentar FPS com resolução Vou deixar também na descrição pra vocês um vídeo da resolução 720x720 Mas só que dessa vez eu já fiz dois vídeos de 2 ou 3, se eu não me engano De resolução 720x720 Então eu vou deixar um na descrição pra vocês Tá utilizando essa resolução, digamos assim E lá eu ensino a como instalar, tá ligado? Então pode ficar tranquilo Então, basicamente, galera, vocês vêm aqui criar a resolução personalizada na sua placa, tá ligado? Aí vai estar aqui, ó, criar a resolução personalizada Aí tem pixels horizontais O padrão, galera, é 1080, certo? E normalmente 1920 E o que você vai fazer, galera? Quando você coloca 1080, chega a ser 4x3, certo? Agora, quando você coloca 1350, galera Ele já tá passando muito do rolê, entendeu? Mano, a tela, tipo, literalmente se estica, entendeu? Se estica muito, guys Então isso aí acaba se tornando um 5x4 Não tem essa proporção no CS Mas, mano, sério, não tem como, tá ligado? Você clica em testar, você vai criar essa resolução Bom, galera, mas antes de eu entrar no CSGO Eu vou dar uma recomendação clara aqui pra vocês Sobre o site CSGO Polygon, beleza, galera? Basicamente, mano, eu não tinha nem o inventário de 50 reais Hoje eu tenho um inventário de mais ou menos 1.500 reais Com kit Asimov, faca, luva Graças ao CSGO Polygon, beleza, galera? CSGO Polygon é um site de aposta Lá você aposta aqui no verde, no preto e no vermelho E aí você pode tentar aprofitar e tirar skin no if to draw, beleza? Como que você pode ganhar pontos lá, galera? Você vem aqui em render código Coloca aqui, ó, DNXCSGO, tudo maiúsculo Ativa o promo code e você vai ganhar algumas moedas pra apostar, beleza? Confia na Cal O site é totalmente seguro Mais de 10 anos no mercado aí, quase, não sei E um dos melhores sites de aposta que eu conheço até hoje, beleza, galera? Então dá uma conferida lá que você não vai perder tempo Bom, galera, finalmente estamos aqui dentro do CS, beleza, guys? Pra mostrar pra vocês que basicamente é o seguinte, clã A resolução que eu normalmente utilizo é 1280, que é o padrãozinho, por 1080 Então é a resolução tranquila, 4x3 Bom, guys, se você vir aqui agora em menu de configurações Você vai na aba vídeos Você vai ver que vai estar a resolução 1350 por 1080, beleza? Aqui, galera, ela basicamente mostra 4x3, certo? Mas em jogo, mano, ela tem um aspecto de 5x4 Eu vou entrar aqui no mapa, mano Bom, galera, basicamente agora eu estou dentro do jogo, beleza? Pra vocês verem mais ou menos como é que funciona Olha só a proporção de tela que a gente tá tendo, mano O personagem fica mais gordo, certo? Fica tudo mais... Ó, ó É um tap instantâneo, mano, tá entendendo? Porque os caras ficam mais gordos E fáceis de acertar, entendeu, guys? Beleza, rapaziada Vamos ver se a gente vai conseguir matar os caras mais fácil, véi Ok Tem um aqui na porta Nossa senhora Peguei um Nossa, beleza, safe, mano Conseguimos matar os dois caras aqui, véi Vamos ver se a Desert vai pegar mais fácil, guys Eu tô vendo que a proporção de tela é muito maior, véi E aqui no meu PC a resolução ficou muito magnífica Nossa Peguei dois, mas teve outro Você fica com a resolução muito mais esticada E com um aspecto de muito mais campo de visão Sendo... e usando 1080, tá ligado? Então é muito lucro, véi Olha pra vocês verem, mano Você consegue dar o HS um pouco mais fácil, entendeu? Porra, tá fechado aqui, mano Vai ter vidro, véi Vai ter vidro, quer ver, ó? Peguei um aqui Peraí Que isso, cara? Você tá bem em cima, mano Nossa, rapaziada Você é louco, mano Conseguimos ganhar a partida aqui E ainda ficamos safe, mano Você é louco, Marta Bem jogado, bem jogado Tô bem jogado Tô bem jogado Tô bem jogado Tô bem jogado O molotovar aqui Vou dar que vai ganhar o CAT Vamos ganhar essa partidinha aqui, véi Opa Vou olhar a CAT, véi CAT, você tem que ficar aí embaixo aqui, ó Putando TAnd Imbissado Bom Boa Nice E é isso aí, rapaziada Tamo dominando Resolução é muito forte, véi Acho que vou começar a jogar com ela agora também Acho que vou drs Puta Essa puta Você é louco, mano Eu tô muito forte com essa resolução, velho Não tem base, não Os cara nem tá trocando, velho Os cara não tá conseguindo trocar, velho Com essa resolução, velho Muito forte, velho Comenta aí, galera Alguma resolução que você nunca viu Que eu posso estar torcendo Mas só essa aqui já é muito forte Olha isso, velho Você é louco, velho Olha isso, mano Eu tô amassando demais, velho Você é louco, mano Agora eu tô de plantar C4, mano Mas, nossa, é muito forte essa resolução Deu uma teta ali Já Você é louco, mano Vai correr, velho A bomba vai explodir Você é louco Corre Nossa Suave demais, guys Consegui não levar, velho Uh Fortíssimo Mano, eu tô gostando dessa CFG do mano aqui também, velho Será que ele pode estar aqui assim, ó Didi, mano Didi, Didi, Didi É isso aí, rapaziada 17 barra 1 Morri uma vez nesse modo de jogo, guys Isso é louco Resolução, mano Super roubada, tá, velho Ela aumenta o FPS, tá, mano Que ela deixa o FPS um pouco mais estável Mais frequente, beleza Normalmente eu já utilizo essa resolução aqui, ó 1280x1080 Mas essa resolução 1350x1080 É muito forte, guys É muito forte mesmo Porque deixa a tela um pouco mais esticada O jogo fica mais liso Não sei, velho Não sei explicar Comenta aí o que você achou sobre o vídeo Se você tem alguma resolução aí que você acha interessante Que eu vou estar tentando gravar pra vocês, beleza Então eu vou estar tentando fazer um final diferente Mas galera, falou E aí Legenda por Sônia Ruberti